Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês, sejam sempre bem-vindos e vamos então dar continuidade ao assunto de dedilhados, tá? Conforme a gente teve um rápido bate-papo na aula anterior, onde nós tivemos uma breve introdução, né? Agora essa etapa mais avançada dentro do nosso trabalho já desenvolvido há algum tempo em cima de arpejos ou dedilhados, né? Nós vamos então agora trabalhar arpejos com três notas, tá certo? E eu vou trabalhar com vocês um exercício muito interessante criado pelo professor Henrique Pinto, tá? Bom, nós temos aqui basicamente oito exercícios bem interessantes. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer, aqui abaixo do vídeo vai aparecer os trechos na partitura do dedilhado. Se você não sabe ler partitura, não se preocupa, dá para você entender o exercício apenas observando a própria aula. Mas se você sabe ler um pouquinho de partitura, também é mais uma oportunidade para você praticar a sua leitura. Nós vamos trabalhar essa digitação com três notas com o objetivo já de trabalhar o quê? Uma melodia bem simples, iniciando com a mão esquerda e começando a trabalhar simultaneamente a mão direita com esses dedilhados. Tá certo? O primeiro passo que você vai fazer. Tá logado na plataforma? Abaixo do vídeo você tem o PDF para você baixar ele. Clica e é muito importante que você tenha uma folhinha como essa, tá? Aqui estão os exercícios, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que bonitinho. Nós temos aqui os exercícios organizadinhos, ó. Coloca aqui na sua frente um lápis, uma borracha, uma prancheta, né? Uma pasta para você fazer alguma observação. Porque, de repente, para você poder absorver bem a técnica, é bom você tocar lendo, mesmo que você já entenda o dedilhado, fique lendo, para que você não o confunda com os outros. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos entender é a escrita. Acompanhe aqui com o vídeo. Então, com o auxílio do nosso quadro virtual, nós vamos ter aí o primeiro exercício, o exercício número 1. Ele, basicamente, vai ser uma maquete ou um modelo base para que a gente possa trabalhar todos os oito exercícios. Esse é o primeiro, né? Então, vocês podem perceber que nós temos ali um compasso em 5x4, né? E cada pulsação nós vamos ter a presença de keyáltures, ou seja, para cada pulso você tem a execução de três notas, né? Na parte mais grave da partitura, a gente encontra uma melodia com os baixos do violão, com os bordões, tá certo? E para cada bordão você vai ter a execução do mesmo dedilhado o tempo todo. Vocês vão observar que no início dessa partitura a gente tem a presença das letrinhas lá em cima, nessa primeira cadência rítmica, né? Lá em cima você vai ter P e M. Isso significa o quê? Polegar, indicador e médio, tá bom? O polegar já começa na nota Mi grave, o I na notinha Si e o M na notinha Mi nesse exercício, tá? E no finalzinho desse sistema vocês vão observar que nós temos ali uma sugestão de repetições. Na verdade, a gente tem um retornelo, mas você pode fazer quatro vezes o exercício e após a execução da quarta vez, você pode finalizar com mais um compasso. Tudo bem, pessoal? Agora, essa mesma partitura vai aparecer aqui embaixo, tá bom? E de vez em quando vocês vão ver aqui a presença da minha mão esquerda, a presença da minha mão direita, vai depender aí da situação na edição e no que está sendo ensinado para vocês, tá? Vamos observar agora com muito carinho esses baixos. Eu não vou nem tocar a dedilhação lá em cima, vou só tocar os baixos. Nós temos exatamente nos baixos essas notinhas aqui, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a gente retorna, né? Si, Lá, Sol, Fá e o Mi. Tudo bem? Mais uma vez, indo e voltando, né? Acompanhando exatamente todas as notinhas que vocês estão vendo aqui abaixo nos graves. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Tudo bem? Vamos relembrar uma coisa que foi ensinada lá no módulo 1. Com posicionamento de mão direita, você estica o seu braço, deixa a mão bem molinha, bem caidinha. Ela vem aqui para a boca do violão, você apoia o antebraço em cima do violão e solta o seu ombro. Se você ficar com o ombro de carteiro desse jeito, vai dar uma dor nas suas costas e a sua mão vai ficar dura, tá? Posicionou a sua mão aqui, vocês podem perceber que ela não segue o antebraço. A força da gravidade faz com que ela fique nessa postura. Vocês vão observar que a ponta do meu polegar está mais ou menos entre a terceira e a quarta corda, tá bom? E vocês têm que ter em mente, ó, veja bem, a mesma distância desse lado da mão e desse precisam ser iguais perante o tampo do violão. Por quê? Para a sua mão não ficar nem assim e nem assim, entenderam? E se a sua mão seguir o antebraço desse jeito, está errado. A mão precisa ficar desse jeito. Ah, professor, por quê? Porque é mais bonito? Não, porque vai interferir no som. Olha só o porquê, é muito simples, né? Se vocês tocarem desse jeito, igual muita gente toca, você está pegando aqui nas cordas com o lado do violão. Mesmo se você tem a unha de violonista ou não, tá? Você está pegando pelo canto do dedo e você está tirando um som indefinido, um som feio, tá? Você pode até errar a nota, endurece a mão. A tendência dessa postura é a mão ficar desse jeito, mão de Wolverine, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos, dizendo que a mão de Wolverine é a mão que ela fica quadradinha. Parece que você está com garras que vai arrebentar o violão todo. Quando você deixa a sua mão caidinha desse jeito, olha só o que acontece. No momento de você tocar as cordas, você vai pegar exatamente com o ângulo perfeito da pontinha dos dedos IMA e o giro do polegar, tá certo? Então, vocês vão tirar um timbre perfeito. E outra coisa muito importante é a questão das unhas. Se você tem as unhas compridinhas, né? Para você poder tirar um som mais cristalino, um som mais brilhante do violão, você tem que ter um cuidado com as suas unhas, tá? A gente tem aqui no Cordas e Música uma aula só falando sobre o cuidado com as unhas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula para vocês não terem dúvida no momento de procurar, tá? Mas a gente, nessa aula, eu ensino a vocês a você manter um formato correto da unha, não muito grande, também nem muito curtinha. O material que você vai utilizar, o formato de você cortar a unha, como você lixar, porque a unha é essencial para o seu timbre, tá? E se ela estiver num formato errado, né? Se ela estiver num tamanho errado, você não vai conseguir estudar os dedilhados, tá certo? Muito importante o cuidado com as suas unhas. Ah, professor, eu não tenho unha grande, eu gosto de tocar sem as unhas compridas, não tem problema, tá? Então, você ignora aí essa informação que eu te passei. Então, voltando com a nossa partitura aqui abaixo do vídeo, você já entenderam a melodia. Tudo bem? E para cada baixo desse, nós vamos ter agora a presença de duas notinhas. Somada com um baixo, você tem o dedilhado com três notas, tá certo? Então, basicamente, esse dedilhado número um, tá? O exercício número um vai trabalhar as notinhas si e mi, com os dedos i e o m, tudo bem? Então, vamos lá, bem devagarzinho, só esse primeiro movimento com o mi, ó. Tá certo? Agora que você absorveu essa informação, nós vamos tentar trabalhar a melodia com a mão esquerda, mantendo a continuidade desse dedilhado, tá certo? Sem metrônomo ainda, tá? Ó. Bem devagar, e volta. Sem repetir. Conseguiu entender? Se ficou rápido, você pode pausar o vídeo, faça bem devagar, tenta se acostumar com o dedilhado, porque ainda só estamos trabalhando três notinhas, ou seja, três dedos da mão direita, tá certo? Então, agora nós vamos trabalhar esse exercício número um, executando os retornelos, tá bom? Lembre-se que essa didática que eu vou trabalhar agora com vocês, bem interessante essa informação, tá? Eu vou trabalhar nessa primeira etapa da aula, o ensinamento dos oito dedilhados, e na segunda parte desse mesmo vídeo, tá certo? Eu vou acionar aqui o nosso amigo metrônomo, né? O Godofredo, tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o meu amigo Godofredo, ele tem que ser o amigo inseparável do músico, né? Aqui a gente colocou o apelido carinhoso de Godofredo no nosso metrônomo. Então, nós vamos trabalhar o metrônomo e nós vamos nessa segunda parte da aula trabalhar em formato de exercício. E eu vou convidar você a se sentar na minha frente, na nossa mesma sala de aula, como se fosse exatamente essa situação, e nós vamos estudar todos os dedilhados juntos, tá certo? Então, vamos à nossa primeira etapa, aprender os dedilhados, né? Então, tudo bem? Estão posicionados? As duas mãos estão tranquilas? Então, basicamente, a melodia aqui não tem mistério nenhum com a mão esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, e... Repete. Segunda vez. Terceira. E a última vez. Viram como é que funciona esse último compasso para finalizar o exercício, tá bom? Então, agora nós vamos para o nosso segundo exercício. Aqui abaixo do vídeo, vocês estão percebendo que, na questão melódica dos baixos, não mudou nada. Mas o que mudou ali na região aguda? Tudo. Agora nós vamos trabalhar P, A, M. Ou seja, polegar, o dedo A, Né, Lá e o dedo médio. E nós vamos ter as notinhas Mi e Si. Agora vai ser basicamente o inverso, tudo bem? Com a mesma melodia dos baixos. Vamos fazer somente as três primeiras notas? Ó. Para você não estranhar. Tá bom? Façam isso várias vezes se ficou difícil para você. Eu acho que é muito fácil. Conseguiram entender? O dedo I dessa vez fica quietinho. Tá bom? Então vamos lá, fazendo os mesmos baixos, a mesma melodia na região grave do violão. Então, para você não ter um impacto com a mudança da dedilhação, nós vamos fazer pelo menos até a notinha Dó bem devagarzinho para depois fazer o exercício inteiro. É um preparo para o exercício, tá? Se você achar que está fácil demais, já pode encarar o exercício de cara. Tá certo? Então, só até a metade da leitura, ó. Um, ê. Aqui. Conseguiram fazer? Conseguiram manter a coordenação motora das duas mãos? Tranquilo, né? Então, agora é o momento de executarmos quatro vezes o exercício inteiro, o exercício número dois, tá certo? Vamos lá? Um, ê. E aí. Um, dois. Um, dois. Um, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E quatro. Ah, vocês podem perceber que é um exercício bem gostoso de fazer, mas ele envolve concentração. Parece que é uma coisa bobinha, parece uma coisa simples, mas a gente usa isso o tempo todo, que é a mesma coisa. Você conhece a música Lágrima, de Francisco Targa? Ela trabalha basicamente um pouquinho dessa técnica, ó. Tá? Então, podem ver que eu vim trabalhando aqui A e o M, tá? Aí depois o dedilhado modificou. Viram? Bom, uma outra música bem famosa, né, de Beethoven. Viram que eu trabalhei aqui M e o A o tempo todo? Aí depois entrou outros dedilhados, tá certo? Então, toda música, de vez em quando, vai pedir aí uma dedilhação trabalhando 3, 4, 5 notas, 7. Depende da música, tá certo? Ou não, né? Bom, agora olha só que interessante como os exercícios irão seguir daqui para frente. Observe aqui abaixo do vídeo, ó. Aqui abaixo do vídeo, vocês estão agora observando os próximos exercícios do número 3 até o número 8. Porque agora a gente não precisa ter a presença dos baixos, porque eu acho que você já conseguiu decorar os baixos, tá certo? Então, nós vamos agora focar no exercício número 3. Ele vai ficar agora aparecendo aqui sozinho, só o número 3. E você agora vai trabalhar o que eu chamo de memória melódica, tá? E é uma forma de trabalhar também a sua coordenação motora, envolvendo aí o que você decorou dos exercícios anteriores com a informação nova que vai aparecer no exercício número 3, que é a digitação I, A, indicador, anelar. Agora a gente tem um salto de corda, né? Terceira corda e primeira, com a mesma melodia que a gente fez nos exercícios anteriores. Tudo bem, pessoal? Vamos arriscar somente as três primeiras notas, para você sentir o drama, mais uma vez. E agora com a melodia toda. Quatro vezes. Um, dois, três, ei. Um, dois, três, ei. Quarta. Tranquilo? Agora nós temos o exercício número 4, tá? Nós temos basicamente o inverso, A, I. Então somente as três notinhas. Mais uma vez. Com a melodia dos baixos. Um, dois, três, ei. Tessera. Última Tudo bem, pessoal? Estão gostando dos exercícios? Isso aí, pessoal, praticado diariamente, vocês vão perceber que faz a maior diferença no final de, de repente, um mês, dois meses. Não somente esses exercícios, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Bom, do exercício 5 ao 8, a gente vai trabalhar algumas digitações que já foram vistas nos exercícios anteriores, porém, nós vamos modificar o lugar. Agora nós vamos levantar um pouquinho mais o ângulo da mão direita e vocês vão agora dedilhar as cordas mais centrais aqui entre as seis cordas do violão. Quer ver uma coisa? Acompanhe aqui comigo abaixo do vídeo. Nós temos o exercício número 5. E as notinhas agora vão ser Ré e Sol. Tá certo? Você tem a quarta corda e você tem a terceira. Vamos agora tocar com a notinha Mi, o baixo. Um, E. Mais uma vez. E agora com a melodia completa. Um, E. Dois. 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 Tudo bem? Passando para o exercício número 6, ah, detalhe, se você não conseguiu fazer direito, pause o vídeo e façam várias vezes antes de você tentar tocar o número 6, tá certo? Se você conseguiu, não tem problema, tá? No exercício número 6, nós temos o inverso do 5, nós temos a notinha Sol e Ré. Tudo bem? Ó, pra gente quebrar aí o gelo do negócio, ó. Tudo bem? Prontos? Então vamos fazer o exercício completo. Um, dois, três, e... Três... Quatro... Tudo bem? Bom, uma dica, né? No momento de você praticar o exercício junto com um vídeo em andamento, vocês podem trabalhar de diversas formas. Onde vocês podem simplesmente entender o exercício através da aula, mas no momento que eu começar a tocar e puxar a contagem pra você tocar junto comigo, você necessariamente ou não, tá? Você não precisa olhar pra tela do seu computador, do seu celular ou do seu tablet, tá? Você pode acompanhar pelo som, tá bom? Você pode simplesmente se concentrar e fazer o exercício acompanhando o áudio da minha execução. Se você quiser tocar olhando as minhas mãos na tela, pode te confundir ou não, né? Eu tô igual o Caetano Veloso, né? Bem, mas fiquem à vontade, tá? O que não pode acontecer é você se perder, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu tô estudando sozinho aqui, olhando a partitura, eu olho a partitura e eu fecho o olho e vou embora, tá? Às vezes o dedilhado confunde um pouquinho, eu toco o dedilhado olhando a partitura, olhando a célula rítmica pra ter certeza que eu não vou errar. E às vezes eu erro mesmo assim, porque é normal a gente errar. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo, só faltam agora dois, né? Exercício número 7. Nós temos agora as notinhas Ré e Si. Com os dedos I e o A. Com o polegar junto, ó. Tudo bem? Quarta e segunda corda, né? Um, E. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Tudo bem, pessoal? Vamos então para o finalmente encerrar com o número 8. Não encerrar a aula. Nós vamos encerrar o conhecimento dos exercícios, porque ainda tem a segunda parte nesse vídeo, que eu convido a vocês a tocar tudo isso com o metrônomo, e numa quantidade maior de repetições. Mas vocês vão ver que é gostoso pra caramba. Exercício número 8. Vamos conhecê-lo, né? Nós temos agora as notinhas graves, né? Mas agora eu tenho o Si e o Ré. Entenderam? A, N, Lá, indicador. Conseguiram entender? Então agora é o momento de a gente praticar com a melodia dos baixos. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. 4. Aham! Conseguiram fazer? Bacana! Então, basicamente, está aqui a proposta dessa primeira lição, desse novo segmento de vídeo-aulas trabalhando a dedilhação, ou seja, os arpejos. Está certo? Bom, agora nós vamos entrar na segunda parte desse vídeo, tá? Vocês podem perceber que o vídeo tem aproximadamente meia hora, né? E agora, nessa segunda etapa, nós vamos acompanhar o metrônomo todos os exercícios do 1 ao 8. É claro que entre um e o outro eu vou pausar aqui, né? Mas é uma forma de incentivá-los a estudar junto comigo, tá bom? Mesmo se você errar durante a execução do determinado exercício, eu vou te pedir para você não interromper o exercício. Vem errando, vem tocando, vem acertando, vem errando. O importante é você conseguir tocar comigo da primeira repetição até a última, errando menos o possível. Essa é a brincadeira, tá? É um exercício em formato de brincadeira, um desafio, tá bom? Então, vocês podem exercitar junto comigo, olhando o vídeo ou não, olhando para você ou não, fiquem à vontade, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei aqui o meu metrônomo em aproximadamente 66 BPMs, tá? Esse aqui é um metrônomo tradicional, né? E aí, nós temos essa pulsação. Para cada pulso, eu vou ter essas três notas. Então, ó, primeira coisa, se acostume com o pulso. Sem tocar violão, tenta colocar três notas aí dentro. Você pode fazer com a voz. Tá, 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 tá. Você vai acertando, ó, tá, 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 tá. Três batidinhas no violão. Então, um, e... Absorveram? Nós estamos fazendo três notas e um pulso, que na verdade são as quielteras, tá? A leitura rítmica é idêntica para todos os oito exercícios dessa nossa primeira aula, tá? E nós vamos adaptar o primeiro exercício com essa pulsação. Ah, detalhe, nós vamos fazer, em vez de quatro repetições, vamos tentar fazer oito. Ah, vai ficar um pouquinho mais longo, né? Mas vai ser divertido, porque eu vou trabalhar em vocês a concentração em exercícios longos, tá certo? É uma prática importante para os violonistas, não somente violonistas, mas para qualquer instrumentista, tá? Exercício número um, se posicione em um, dois, três, ei... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Quatro... Seis... Sete... Seis... Seis... Legenda Adriana Zanotto